Música Qual que é o bloco, Augusto? Bloco M1 56, questão 11 Vamos lá, vamos ver Aqui manda dimensionar esse circuito, ok? Ok, correto Em corrente contínua, esse capacitor é uma chave aberta ou uma chave fechada? Aberta Isso Então, olha só, eu vou ter 500 ohms em série com 3K e 500 ohms Deixa eu tirar isso daqui para redesenhar, pera aí Olha só Como é que é? A partir do R De 12 volts do R17 Eu tenho aqui uma chave aberta Correta E aqui, já que não circula corrente nenhuma Sobre o R18 Já dá para dizer Que é zero Que é zero volts aqui Só que eu ainda tenho, Augusto, olha só Um resistor e outro resistor Que estão em série com o primeiro, olha De 500 ohms Olha 3K E 500 ohms também, aqui embaixo Está vendo? Estou vendo Então o que vai acontecer? Qual o menor resistor aqui da jogada? É R17 E R20 Isso Um X E quantas vezes esse aqui é maior que esses dois aqui? É, seis vezes Seis vezes Seis mais um, mais um, oito Doze dividido por oito dá quanto? Dá 1.4 1.4 é 1.5 Deixa eu ver Doze Por dez Dá 1.2 Oito cabia um Sobrou quatro É 1.5 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 Desculpa 1.5 É 1.5 São dez Sobra dois Vida por quatro É cinco Isso Então eu já sei que aqui, olha No menor valor Já tem 1,5 volts Nesse ponto E aqui A mesma queda de tensão 1.5 Doze menos 1.5 Dá quanto? Dez ponto cinco Dez E Ponto cinco Aí que fácil Muito fácil, é Ah, depois que a arma assim Muito fácil Mas você se confundiu por causa do capacitor? Foi isso? É, não Que eu pensei que faria Como de fácil resistores? Primeiro eu faço em série São ouro de dois Mas depois eu faço paralelo Não paralelo Eu somaria R19 e R20 E faria E efetuaria Com R18 Se tivesse uma resistência aqui Mas não tem É Uma chave alta Então Então quando eu estivesse Eu O que está embaixo do Do capacitor Está zerado Porque É só que vai fechada, né? Não é isso? Exatamente Então é só uma corrente Então se ele tiver em curto Aqui é uma chave aberta É A menos que eu tenha uma fuga Isso Exatamente Mentira Então seugo Legenda Adriana Zanotto